Todo novo trabalho que eu crio, eu crio um espaço para pensar ele, que é um livro. Então, esse do Gabinete Poético Urbano, eu comecei já pensando o que era objeto e lugar para mim. A própria vitrine é um lugar, mas em função da própria dimensão física, a relação que ele tem com o meu corpo, eu entendo ele quase como um objeto, ele é quase um armário. Então, eu ocupei esse armário com essa ação. E aí, veio a ideia de pensar esses espaços de pensamento e escrita, desde a antiguidade, esses gabinetes. Aí fui recolhendo imagens disso, pensando. Então, fui selecionando coisas sobre o que é esse lugar de vitrine, porque aqui é uma chapelaria antiga, o prédio todo e existia, de fato, uma vitrine. Então, quando eu criei o trabalho, já pensei nessa possibilidade de quem viria de fora, que imagem viria. Eu pensei que seria realmente alguma coisa muito parecida com o que eu via nessas pinturas da antiguidade. Alguém sentado, desenhando, escrevendo, lendo, pensando. Principalmente com essa estrutura aqui, que é uma vitrine, e ela conseguiu construir o universo completamente avesso do que a gente está acostumado. De um lugar que, para mim, representa, retrata muita solidão. E, ao mesmo tempo, eu achei que tinha a ver com o espaço, porque é um universo tão pequeno e, ao mesmo tempo, é gracioso. Ele é acolhedor, ele é único, ele passa a ser único. Saber que tudo isso pode ser compactado dentro de uma mala e ser transportado, e tu recriá-lo de uma forma diferente, mas com a mesma essência em outro lugar, isso acaba nos mostrando que a arte tem vários segmentos e várias formas de interagir com tudo. Essa mala, que é uma mala escrivaninha, propõe duas formas de viagem. Esses dois objetos, a união desses dois objetos, na verdade, quase que violentamente, porque eu coloquei um dentro do outro, propõe uma viagem. Uma viagem da escrivaninha sem sair do lugar, que todo escritor, artista, todo criador, se coloca nessa situação de leitura e pensamento, desenho e criação. E a viagem extensiva, que é a mala, por aí. Como o trabalho da vitrine é esse trabalho da Casa N, esse gabinete poético urbano propõe investigar o que forma uma rua, eu desenvolvi esse objeto para poder estar deslocando ele, levando ele para vários locais na rua Fernando Machado, onde eu monto meu escritório e converso com as pessoas, desenho a rua, os lugares, os detalhes, que, no fim, acabam passando desapercebidos por um passante apressado. É uma rua que se forma com vários serviços, tem marceneiro, tem costureira, tem lavanderia, tem conserto especializado de máquinas de lavar roupa. Todas essas prestações de serviço, esses ritmos, essas, digamos, singularidades que formam essa rua, estão nesse livro, que depois vai ser editado, fazer uma seleção de desenhos e de textos que estão no livro para fazer um último, uma pequena publicação dessa viagem nesse continente da Fernando Machado. Acho que deu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto